É um método muito legal porque você faz 3 repetições e aí você vai descansar apenas 15 segundos. Após terminar esses 15 segundos, o seu aluno vai fazer 4 repetições. E aí descansa novamente 15 segundos. O seu aluno vai ter pequenos intervalos de 15 segundos até chegar em 7. O método 3-7 deve ser feito com o mesmo peso. Deve, só vai ajustar se caso necessário. Então vamos supor o seguinte, que você tenha prescrito aqui um supino inclinado com barra para o seu aluno. Um exercício qualquer. E esse seu aluno está fazendo o supino inclinado com barra com 40 quilos no total, contando barra mais anilhas. Então ele vai fazer 3 repetições com 40 quilos, descansa 15 segundos. Faz 4 repetições com 40 quilos, descansa 15 segundos. Faz 5 repetições com 40 quilos, descansa 15 segundos. Faz 6 repetições com 40 quilos, descansa 15 segundos. Faz 7 repetições com 40 quilos, encerra. Ok? É um método muito legal porque é um método que serve, por exemplo, para ensinar falha para o aluno. Ensinar a crescente de repetições mantendo o mesmo peso, o que não é uma pirâmide. A pirâmide é diferente. A pirâmide tem um ajuste do peso. O 3x7, nesse caso aqui, compreende um volume total de 25 repetições, numa mesma sequência. 3 mais 4, 7 mais 5, 12 mais 6, 18 mais 7, 25. Olha que legal. Então, ao invés, por exemplo, de você prescrever uma série convencional para o seu aluno, em qualquer exercício, você pode ajustar para um 3x7. Que é muito show de bola. É claro que você tem que pensar, raciocinar bem qual vai ser esse exercício, né? Qual vai ser o meio para executar esse método. Porque nem todo exercício é viável você fazer o 3x7. Por exemplo, você pensar em supino inclinado com halteres, né? Porque até o tempo de botar o halter no chão e depois pegar o halter já passou 15 segundos. Então, o supino inclinado com barra até dá de fazer porque a barra é apoiar e pronto. Pega a barra e vai. Agora, o halter tem que pegar do chão, um pouco mais complicado. Mas, rosca direta com barra é legal. Exercícios de polia também é bacana de você fazer esse método. Leg press também é show de bola. Fazer esse método, como por exemplo, no 45 graus. No leg press horizontal, que é com bateria de peso. Então, você precisa ajustar o meio ao método. Aonde vai ser feito o exercício e como vai ser o exercício. Meio e método, respectivamente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti